Eu vi um saco na beira do Rio de Janeiro De camisa verde, sentindo frio Não era saco nem perereca Era uma criança só de cueca Eu vi um saco na beira do Rio De camisa verde, sentindo frio Não era saco nem perereca Era uma criança só de cueca Eu vi um saco na beira do Rio De camisa verde, sentindo frio Não era saco nem perereca Era uma criança só de cueca A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre e o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre e o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Fechou, abriu, fechou, abriu O velho chuva abre, quando está chovendo O velho chuva fecha, se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A baleia, a baleia, é amiga da sereia Como ela faz, como ela faz, tibum chuva, tibum chuva O cachorro, o cachorro, é legal, é legal Como ele faz, como ele faz, ao, 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 ao Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão A baleia, a baleia, é amiga da sereia Como ela faz, como ela faz, tibum chuva, tibum chuva O cachorro, o cachorro, é legal, é legal Como ele faz, como ele faz, ao, 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 ao Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão A baleia, a baleia O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha O boletinha tá no fogão Fazendo macarrão Fazendo macarrão Para o seu irmão Puti, 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 perna de pau O boletinha tá no fogão O boletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Puti, puti, perna de pau O boletinha tá na cozinha Um gatinho era branquinho E no muro se aventurou De repente ele caiu Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Um gatinho vermelhinho No muro se aventurou De repente ele caiu E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou E verdinho ele ficou Um gatinho era verdinho E no muro se aventurou De repente ele caiu E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho No muro se aventurou De repente ele caiu E azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho se lincou Em Brancinho ele ficou